Eles decidiram deixar a antiga rotina de lado e mudar de vida. Depois dos 60 anos, escolheram morar em casas de repouso. Uma turma experiente, animada e independente que quer aproveitar o momento. Eles buscam companhia, atividades interessantes e diversão. Veja na reportagem de Carolina Riguengo. Jogos, brincadeiras, bate-papos descontraídos e até aquela chance especial para mostrar os talentos. Essa rotina movimentada está em diversas casas de repouso pelo país. Aos 83 anos, a Clarice, empresária recém-aposentada, conta com orgulho que foi ela quem decidiu vir morar aqui. Eu sempre tive isso. Era uma coisa que não me assustava, não me causava nenhuma depressão. e eu sempre achei que não dá certo morar com filho e neto. Escolha que tem se mostrado cada vez mais comum. A dona Amélia, essa senhora vaidosa e que não economiza sorrisos, aos 97 anos fez a mesma opção. Eu gosto da harmonização, eu gosto das pessoas que são todas mais ou menos, bem mais novas do que eu, mas já são adultas, senhoras adultas. E que as conversas nossas, todas mais ou menos combinam. Os cuidados 24 horas por dia e uma equipe pra lá de carinhosa também ajudam na hora de decidir sair de casa. É o quê? Boa de vênis. A praticidade no dia a dia e a possibilidade de fazer novos amigos estão entre os principais atrativos. Principalmente em um momento de pandemia, onde eles precisam ficar longe dos parentes, aqui não tem espaço pra solidão. Que eles reencontram o laço afetivo de amizade que eles perderam ao longo da vida. Uma queixa muito frequente dos idosos é essa solidão. Então eles tiveram muitos amigos ao longo da vida e por uma questão mesmo de consequências, eles acabam perdendo e eles se veem muito sozinhos. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 28 milhões de idosos, que representam 13% da população. Mas segundo projeções, esse número deve dobrar nas próximas décadas. Muita companhia é pra uma turma experiente, independente e animada. Ah, e se alguém aí com mais de 60 anos pensa em viver em um lar de idosos, a Isabel tem um recado. Eu aconselharia as pessoas que vivem sozinhas procurarem lugares onde elas possam se sentir bem, como eu me sinto aqui, e que levem uma vida tranquila, porque não tem que pensar em despesas, não tem que pensar em fazer supermercado, não tem. É uma realidade completamente diferente.